Oi gente, tudo certo com vocês? É o seguinte, nesse vídeo eu quero mostrar as imagens do encontro do YouTube que teve lá em São Paulo que aconteceu imediatamente depois daquele encontro que eu mostrei pra vocês do Machinima que era um encontro não só pros parceiros do Machinima, mas pra todo mundo que era parceiro do YouTube Na verdade, esse encontro foi uma desculpa pra gente fazer o encontro do Machinima isso porque a gente já ia estar em São Paulo pra participar desse encontro do YouTube aí eu mandei um e-mail pro Edu assim, falei, por que a gente não faz o encontro no dia antes do pessoal do Machinima? Então o que vocês vão ver agora vão ser as imagens desse encontro do YouTube do encontro de fato com todo mundo, todos os parceiros do YouTube, tudo pago pela Google não a minha viagem, mas sei lá, a comida e o local e coisa e tal eu tive um problema pra fazer as imagens, quase que eu decidi não fazer esse vídeo mas no fim eu vou tentar salvar alguma coisa, que é o seguinte, dois problemas um, o lugar era escuro pra caramba, a câmera não gosta disso e dois, o lugar tava tocando música, que ia me dar problema aqui com direito autoral no YouTube se eu colocasse uma imagem minha com uma música protegida tocando de fundo então o que eu tive que fazer pra poder salvar essas imagens? eu coloquei algumas coisas nas quais eu tava falando e vão ter outras imagens aqui que eu vou ter que colocar uma narração agora explicando o que tava acontecendo exatamente por essa questão da música ou porque a coisa que tava sendo dita não tem a menor relevância então eu vou passar pro vídeo agora, parei de falar, assistam o vídeo oi gente, é o seguinte, teve o vídeo ontem, ontem pra mim pelo menos pra vocês, não sei quando vai ser, lá do encontro do Machinima mas a gente fez aquele encontro do Machinima, eu não sei se vocês são informados porque a gente vai ter um encontro hoje, no dia seguinte do YouTube aqui não tá só o pessoal, pera, vocês só tão vendo o pessoal do Machinima aqui mas enfim, aqui tá o povo do Machinima eu vou dar um pan aqui, vocês vão reconhecendo os rostos, entendeu? não vou apresentar todo mundo não e continuando pro outro lado, tá o pessoal também do YouTube tem os vloggers, tem o pessoal que faz música tem o pessoal que faz, sei lá, vídeo de tudo aqui tem o povo lá atrás também, eu vou tentar não ser atropelado aqui aí eu fiquei com o povo do Machinima aqui pra eu cortar a fila porque senão eu ia ter que ir lá pra trás aí eu não vou mostrar o povo de lá mas enfim, tem, tem gente, acreditem em mim agora eu já tô do lado de dentro tô aqui pra pegar o meu crachá o pessoal ficou lá pro lado de fora a Ferdi tá aqui comigo, do QIH, dos 5 blogueiros também nós estamos conversando primeira vez que eu encontrei ela primeira vez que eu encontro qualquer pessoa é, eu nunca encontrei um YouTuber é a primeira vez pera, que eu lembrei não, eu encontrei ontem o pessoal do Machinima mas enfim vamos lá todo o lado de dentro tem um pessoal aqui que não começou ainda mas o palco vai ser aquele lá de baixo vocês não estão vendo nada dele porque eu tô na frente eu já aproveitei pra comer uns pãezinhos aqui tem comida aqui dentro valeu esse é o meu guardanapo, tô mostrando pra mostrar que eu comi valeu YouTube por dar comida pra mim hoje é, e agora eu vou esperar os eventos aqui vai ter um monte de palestras basicamente isso depois vai ter um happy hour que é o que a gente tá fazendo agora mas que deveria ser feito depois vamos lá pessoal vocês estão vendo aí primeiro o pré-show do negócio o Luba tá aí o Guhorn encontrei vários YouTubers, tá tem o Giovanni, o The Professor também aí tô eu e o Denis Lee que a gente fez as pazes que a gente tinha meio que brigado a Ferdi foi a mediadora do conflito então ela tá aí toda feliz ela vai aparecer bastante nesse vídeo porque eu fiquei conversando muito com ela que é uma das pessoas com as quais eu tenho mais contato por e-mail e coisa e tal tá aí o Diego que apresentou o MTV Game junto com o PC me zoando porque eu ia com porque eu vou acabar competindo com ele no concurso que vai ter do YouTube agora do YouTube Next Up que eles vão fazer pra parceiros aí ele me zoando mandando parar de filmar porque não queria me ajudar o pessoal rindo e tal teve uma coisa legal que vocês estão vendo agora tinha uma cabine lá na qual você podia ir com o pessoal tirar foto e eles imprimiam a foto e colocavam num ímã de geladeira colocava essa moldura aí com o negócio tipo de visualização do YouTube esse pessoal que você tá vendo aí essa foto né a foto do YouTube 2010 o pessoal lá que surgiu no boom dos vlogs do YouTube junto com o Pessisqueira Felipe Neto claro que não na mesma proporção mas enfim você deve reconhecer muito desses rostos o que teve aí depois foi uma palestra depois dessa preparação toda de uma palestra com o pessoal do Google essa daí é a Bibiana que é a chefe dos parceiros no Brasil falando sobre como aumentar a visualização teve também uma palestra depois sobre roteiro com a Rosana Hermann mediando o cara do Jacaré Banguela a Asset Girl e também o pessoal daquela série 3% falando sobre roteiro e outras coisas também teve depois uma palestra sobre edição com o Pessisqueira Denis Lee e também o Iberê do Mundo Mundo Animal Manual do Mundo já ia falar Mundo Animal não, é Manual do Mundo essa foi uma palestra muito proveitosa pra mim eu tirei alguns insights interessantes dela e depois teve mais uma mais um debate sobre humor com o pessoal do Canal Way do Galo Frito e também o Daniel dos Barbixas e essa foi a última coisa da noite depois disso teve um happy hour a gente conversou encontrou algumas pessoas coisa e tal depois foi ir pra casa e esse foi o evento do YouTube foi uma coisa legal coisa e tal e eu vou terminar ele agora eu tô indo embora agora do negócio do YouTube aqui não sei se foi tão proveitoso assim mas eu vi um tanto de gente como eu conheci a galera queria ter mais tempo pra conversar mas eu tenho que ir pra casa agora porque eu tô ficando na casa dos outros então eu acho que esse é o fim do dia pra mim é isso aí então pessoal apesar do vídeo ter sido curto e com esses problemas técnicos dos quais eu já tinha falado eu espero que vocês tenham gostado se você curtiu o vídeo me ajuda a divulgar dando um joinha e também aqui embaixo vamos fazer uso dele tem um botão de compartilhar aqui embaixo clica nele você vai ter a opção de compartilhar pro Google Plus pro Facebook e pro Orkut se você clicar acho que em mais opções vão aparecer outras redes sociais pra você compartilhar o vídeo escolhe uma delas me ajuda a divulgar isso toma 15 segundos do seu tempo mas me ajuda demais e se é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo vídeo no meu canal clica aqui em cima pra se inscrever pra receber mais vídeo eu acho que é isso galera obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui eu volto com os vídeos de videogame já na próxima já tô preparando umas coisas muito legais vocês vão ver algumas novidades aqui no canal e tchau 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 tchau